Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que os talibus não é possível, senhora? Por que você não quer dizer que ele está na Itaia? Não é bom? Eu não sei se que ele está fazendo isso. Não há problema. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Mas eu não sei se que ele está fazendo isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. se mantém, mais mais tão sucesso. Como se torne, se torne, se torne. Quando se torne, se torne. Quando a torne, ele vai me ensinar. Ele está com baixo em casa, mas ele está com a garrafia. Ele está com a garrafia. Ele está com a garrafia. Ele está com o bando de internet. Ele está com o reclamo. Ele está com ele, porque nós temos o que falar, porque nós não temos o que falar. Ele está com o que qualquer pessoa. Eu não sei o que... Eu estou com o que você está com a garrafia. Na ABC Boy. Olinga Kosozana, a Jesus Ote, kake si kawana batu ti yo kara wano, l'inga kukufa kakawana. Mendengo eko se retrouvé awan, o ABC Ngaliloba, anandengo zoloba, kukufa na yo te, zalana kondima ke showbiki. Papa Lobo kukufa te, nzamba azali. Bande Korea, nimenga o trechimati, na EBITR nini, naki, kusutu, kukufa na bandi kuyo ka apasi. Nazo sali mo raji, makila na mounoko, naba partout, maboko, makolo, makila mo a e za te. Ti ti to la mouki na ton, na tongo, na zo telematé, na zo fandate, na zo la moukate, ata li kolo, ata nin, ba yo ko, doktere ayeko ya, nde ba yo ko ko ti sanga, radion, ba tali na moutou, abina kran, elo ko jate, mi fo kota, skaner, ba ye kota la koto, na kot koto, panzi mi bali buka naki. Na zape na amulange, o ba pesaki, o ba bakifo, na banda kopopepo, na kore anime, kier, na, kore kone, kore anime, ba kotua na esika, e za laki. Na etan ke bango, ba silisi, na ye koko kota, na mouani moutou moukwa, benginga simba, lobi ba zoluka, mouana mouasi, oyo, aksidan, o ba tuti, nani moutouka, nanini, na yiveko, na ye kobi, mando ye bisangaba, biloko moukwa bo eme, na banda kiko, na zalaki wana te, na zalaki enpe depanse, na ita o, nana kuta ki ye, a ye koganga, lobi onzambe, ba sewe, zo sale lo kote. Na bukani basse, sokyo meki kaka boye, aya ya, kuli la amodele nini, a deklari kaka wana. Tango ba jousim ba yi boye, ba ngopi ba konstati, ba lobi seke asana, asakla na problem, ba se isana problem, avant to ko ta ba examen, paske israaki a veri, nini na ye akutu, i banda ki kosa la te. Ba ye kota langa basse, ba lobi, basse awa nyon, so fitir de basse, to le de kote, basse awa, i panza na ki nyos, na koki ko telema te, na koki ko fanda te, na koki ko sala te, lo komo ko te. Mini nyos ya unako, awa nyos, awa, e bukana ki awa nyos, awa nyos. awa nyos ya unake ya unake moa. Bukana vitr All90q values ro code ez, na koki ko suko la te, a koki ko liat eh, co kalamukate, a koki ko telemaat eh, Então, todos os pais, porque os pais não conseguem, nem os pais precisar, nem os pais precisar, precisar que os pais precisavam, mas os pais precisavam, nos pais precisavam. Antes, os pais precisavam, os pais precisavam, eles se passavam assim. Então, a situação é difícil, é complicado. Para o vida do nosso corpo, não é muito complicado. Cada vez que estamos em uma casa, eu digo, então o quanto é difícil? Como eu vou falar com vocês? Eu vou falar assim o corpo, eu falo muito forte, mas isso para nós. Nos milhões de pessoas têm de vida, não é sozinho. Eu quero dizer que isso é um pouco de pensamento. Usamos um hospital, no dia se jovem, com tudo um período, um mês a minha vida, eu morro a solução, meu lado. Nós estamos em um hospital, tratando, 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 tratando. Não há uma pota para passar para o caso que nós temos um problema que é uma maneira exatável. O médico tem um problema, o que é uma pessoa que faz? Ou uma pessoa que faz? Uma pessoa que faz mais uma pessoa que faz depois de 6 meses. Quando você tem um problema, Pesquisa no dia com a doença, mas com poucas mudanças. O problema é possível isso. A gente deseja fazer uma doença de doença. Estamos fazendo isso. A gente tem que fazer isso mesmo no programa. A gente tava com aquela doença de pequeno alômetro. A gente tava com a doença mocha de pequeno alômetro da pequena vida. Quando a gente conversa em um demônio que era bem feliz ele, a gente , o pai também. O pai estava com a dor para fazer isso, o pai, mentira. Você vai trabalhar e não vai ficar com quem está. e já é louco place moco e já tré complique anzoto ya mout toko salanini falenano azo a sônia wana kandenga zola la wala an dessous ebisoto kopese ya liboso alamukate asalate parce que soki al ofira mezire bozo la moussa alingia bovandisaye elok wane koko pasu kalibe la eko zala difícil ebisoto a koukou sude angoli suswez anzoto debaye ko me mananda ya ko me ma okande bango batinda kina en batinda ki bakroche ponakusala na opération vaya à kosa opération abase na pota kino pitah le nef juu na eko bima le nef out le nef out Eu soube que a gente faz uma grande coisa, que a gente faz nosso trabalho. Sua a gente faz uma coisa assim, o fãn da terra, a gente faz razão a terra. Aí, eu acho que o meu carro tá sendo aqui, a gente faz raça e se faz só. Quando eu temos aqui, trabalho numa terra, minha vida mais aqui na terra, aqui é o que a gente faz a situação que estamos fazendo, era o quê que eu não consegui auke a gente faz razão do que a gente faz a gente, a gente faz uma dada contra a gente do que ela estava quase 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 de um lugar, então, eu sempre vim aqui, Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. nas locais de saúde, eu não me faço de uma operação, eu não me faço de uma placeba, eu não me faço de uma": é as pessoas, eu não estou aqui, eu não estou aqui, morrendo para a casa, afinal a minha casa, você está em casa, Eu vou voltar na cidade. Eu vou ficar na toalete. É engraçado. É engraçado. Eu vivo muito tempo. Mas eu tenho que fazer. Mas eu não vou fazer isso. Não é muito difícil. Mas eu posso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. a Caca morta, estou na mesa própria da pl eu vou pedir àiberiu a pesquisa a continuidade de cá appart– Before I-Caca, eles vivem com os os outros não mou quando do lema case na báca mau ta cola lisa na cham bala moco convei com o ano a 30 carnaval na ao que acaba la moca zéばい a que delle zobe tbc na comina na misé fixe mato ikuna tea naoki caffeine de base opesa publicité to come adopte Jesus, a jo sal aboyena, aboyena, tatar Rafael, o to kom mina 24, o to kom mina kitambu, o to jo yana victua, na Zolanda, titi inga moko na kati ya, yanda, yana mbe tu. Na ebisyo, angoa, moni inga aboye. Kampanyo wana, a pastor Baruti, eko banda, eko banda vendredi, nga yi, nako kendi. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, vamos lá. O dos lá que naíba engajima. O efo o pésanga 500 dólares. Ah, mama, 500 dólares? Bom, wangu, eza wapi nangonga wole. O saliba dizkisyon ti, ae moukou e aliboso. Tou justema a campanha ebandi. Anobitika na no bilo Kowana, kende na no na campanha Zambi Pia Wiko Sarabiso Grazi. Vendredi na tango na lamuki na lamuki bosu boche langa mai na moto bo memanga nadusha bosu kolangai. Paso na mamali kamu nabingai lelo na kokende kakawane pa doktere jezi. Loko alibi a yaza doktere. Soki motu aliboso ya kobikisa, eza angai. Yo zambi ya unabina kenda, kuna tenite mena kokende. Namoni zambi asali, papa aye. Mukea mukea seme ki nangamu bala aye, nabisa fa, binu newe boye uboye, bo kende ye kotika anga, nabisa fa, kuna. Oh, yo mo ko hende o kokende, na evi sila ki nangamu asi, prepare eto kende. O kokende nenei zambi na kokende. E, komi ati kenze her, namone e komi kenze her, e suki kenze minute. Papa a komi kodoba. Bini ou si ko eglise ango bo kokende, eo ni, namoni batoo nazaki na bango reta, nabadi komi benda awe. Namibendi na 5e aati na 4e. Nana zala kiya na uti musa anabandia, bo. Namoni bango neti bazana, bazina mo reta, chiko na tseye peresyo na dobi. Iyo oza maladi, mozo tambo dati, oza na nene na share zero la. Ozole ki sabata, ngana kanyisa ki depi 12 er wukindaki. O na nene ti ero e uzana no awo. Nati bango na chofi bangwa, baye ko bima. Tango na komi wana, nalobi ozo luka nene loko nino ozo luka. Nalobi nga abazo sayeranga retare, ngana zokende eglise anwa kendo zwa plaste. Na mwana papa lupango a fwa ba mwana. Nini boye ma achako nalobi na zokende eglise. De mwana papa lupango. Nasi me kinanga baye ko me manga ya ko me ma. Ba chienga ba mwana. Papa nasi mazo ya na share zero la nasi. Ba komi ba mwana mwana kiti mousoussus. To komi na toasiya me ba pemi. Ti ba mwana mwana soussus tina nere bako ma kinanga na se. Mwana cha ko juro azo kende na eglise. Na mwani ye. Je me suis ettonne. J'ai dit ah ah. Mwana cha ko boye nene nene. Na mwana azo isansade. Azo ko ka vore mante. Mwana cha ko mwana. Mwana cha ko mwana. Mwana cha ko mwana cha ko mwana. Mwana cha ko mwana cha ko mwana cha ko mwana cha ko mwana. Mwana cha ko 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 m Quando ela intellectual, ela influenciou o meu amor com Tesla. Até o final. Quando ela dizia como ela criou. Mas me disse que era reminiscentemente e havia uma est бокada. E quando eu chased. Euütünia isso e imaginava que ela pude fisca. Meninas se trabalhava no meu pensar. Ocomona o, baiê kukoe laeto nini keshki yasa. Alô, esprit, monsusweyaki ola tanga, nabandiko lele. Le fete ya kolele anakotina, lovinakontinue kotalayete. O, yon zambia si abongi sinde e sala maka, zambia abongi sa kipon na ye. Tango bako mi nangana se, papa afungoli che ze gula, anafandi akangi seti, se meki nangana atindi kingawati. Wana papa azongi, alibi akukende, akukukate. Akende, abana nakutindi kangakuna, nabingai nakoyoka swanyite nakukende. Bonga personel mana kukaki kutumbula iti. Kome makamwaisi, kutindi kaye na nashese wana, motima nangisi epirakite. Nakumbi kake eloku wana batubaii au, amibendi ti kuna. Faye kutumbula iti, naliki nangamwako nasalaka na yawa. Meme, nalubi na ye danye, kende kutika ye na are, kukela yi taksye, kwa kende kake iglize. So ki bangu babimi, asana mbongo bako swaka kataksi, ndenge yaki, ndenge bangu babimi ya. Akika laki nabana nakamwako basalaki abasha, baringaki bakende na ye. Na ye bisi bangu ye wana akumi kuna na stasyon. Bozo wume la, bozo salanine. Baye kulanda yi mbang, bakuchi wana atiye misi na vatu. Baye ukanina ye, debakotaki na vatu. Bakie priye. Na kese, ame ki nangamwa aketi, akiko tika ngana, na stasyon ya kabinda na are bis. Bana na baza ako kende nangamwa zana nukoto, na kue kuna na vloki taksi, na tunye pri, aye bisi nga nabite, memanga au tika nga na tata rafael. Bakie batu wa moto, anabasuninga, baye, nashia zirula, batombo linga, batye nga na taksi, bagumbi shia zirula, batye na kof, bana baye koya. Nde tu kamata ki nze la tu kende ki. Ti shofer akomi wana na porti atata rafael akiti singa. Nabi papa, pardobu sunga, sunga nga yi, baobaza abana baso, kitisangai, ufandisangana, nashia zirula. Shofer akiti singa, afandisingai, atindikinga ti na porti. Po bazaki bana basi ya, bana mike, bazo kukapua nangateba, atindikinga ti na porti. Ta unakomi na porti, ali ba protokole, ba mongingai, ba zwinga, woli ba memanali baso, ba meminga, babi kuna abato ya malade, ba koki. Nafandi, nafandi, na simamote mezo pesa, te nga, abingai lelo, esika ba malade, bazali, indenga na kosa. Nzame na yaki po na bika, nene na yaki na shia zho, na koso. Soki dokter jeziwa na zho sala, moto aliboswa ako sala, awe zangai. Nafandi, na bandi komi tindi, kanabandi komi tindi. Na yaki mo na bato moso, mama ozolu, gabi na zho lingana kende libo. Soye ae batindikinga ti, bali biku na bato batondi fanda. Nafandi, bato ba yekoya ti, ba le kinga. Na yaki mo na ka, mbanda nangamoko, na yasambi laka kuna jetu. Abi mnabi, jetu nga a zho linga, ato kende kuna. Atindikinga, titi, titi, tole ki batonyo toke kosiwa, esika ba maladi, wazaki boye na fandi, na shesivu. Tangu paste, asisi, asisi kote. Alobike, azo benga, batonyo so bandimeli, yesu olilo, balanza mbe koti, bango bandimi, yesu kome musungipe, mubiki, sina bango babi malibosu. Na mwani, kaka mpanda nangana, ebi singa, abi ma asha, kwa mwani denge zawa. Soki asisi, na bato wana, kubanda bata maladi. Siko koto, toza mwa musika. Nazo yebi, sabato waba simba, yo nanu, denga na simba, waba matisa, shesivu lana, na peluzi, bongo ba ya kumatisa, do ya kumatisa, yo fanda, ndena tindika, wuma alibosu. Nga binga kutu susi, nangaya ngowana, aye, atele misi, a sengikara, ba protokolo, wana ba iba tele misi nga, tangu ba tele misi nga, ba matisi, shesivu laba, yu kumatisa, ba fandi, singa, na kangi seti, a bani kutin, dikanga. Paste alobi li lobali, boso tanga alobi, o die kreater, mbala mokon a zi, si jen, alobi nsambi, loko la, mo sali na yo, aye, alobi ke yo za, die kreater, se ke yo moto kreyak, na ye le lo, o kreyye basen, nangaya sik, o kreyye, nga be, sika nyon, so mikuwa, nangaya, e bukani, e sika nyon, so batamu kili, balobi nako tambo late, minganga balobi, nako fanda bo, nsambi kakasiko, banda kokreyye, mikuwa, yasika, ba, se yasika, na lingina, so ki yo za doktere jesi, sa lango operasyon, sa sekantris, so kiya abato bako tato, labako bika, nga motu aliboso na kota tato, je veu prier, et dieu va vous guérir, nsambi akobi ki sayo, seigneur jesu, kono yesu, c'est toi, que je prêche, yonde nga ina zali kote ya, tu es le docteur, ozali monganga, le médecin des médecins, ozali monganga, yabaminganga, le plus beau entre 10 000, ozali oeleki ki toko katna babalikoto zomi, le véritable docteur c'est toi, monganga solosolo esali yo, je veux que chaque personne qui se trouve ici, nalini atem, nyo so, ozali awa, que tu puisses le guérir, yo obikisa yay, et je demande cela, au nom de jesu christ, pè, nga senge yon la konbo, na kolos sou, kristo, exos ma priyel, pè, sa, ea donalipko, el nana inkolo, Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Não sei se é que é que é o vírus. Eu não sei se que é que é o vírus, não sei se que é que é que é que é o vírus. Quando nós somos pacientes de cáncer, o Dr. está certo, a gente não está entendendo com a cidadania. Ele está entendendo com a cidadania. Ele se chamou de cidadania. Ele é um cidadania que está sendo um cidadania. Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. As problemas estão encontradas as soluções e o Espírito Santo foi ofereceu por seu ministério. O Espírito Santo, o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Eu sou o movimento do filho, que todos nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Mas, por uma graça de Deus, nós estamos nos vivos. Nós somos um espérito Santo, eu sou um espérito Santo. Eu vi muito longe, mas a mão de Deus m'a tido com o apoio de seus servidores. E é isso que eu estou hoje. Você deseja testar de suas guerras miracles? Contacte-se no 081-22-99-775. Quando eu estou aqui, eu estou criando o meu celular. Quando eu estou aqui, meu pai estava aqui. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui no terceiro nível. Eu estou aqui no meu celular. 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 Eu estou aqui no 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 celular. Gua, eu conheço cinco minutos, eles gostaram do mesmo? Eu PEATO DE LEMANCER. Fala com fotos. Então elas não gostaram do isso. Eu assisti a uma espécieção com a pizza que pode estar com ela. Você vai me comentar que você pode saber de como você vai falar isso. Como você vai falar sobre essa espécieção? Você vai me alcançar mais como você vai tomar uma espécieção com uma espécieção. Se você sente que eu pensei a me você que tem uma espécieção. Mas eu falo que essa gente não vai gerar a vida, porque você não vai gerar a vida. Da vida, essa gente não vai gerar a vida. Lá você não vai gerar a vida, a vida geriria. Então vai dar a vida mais tranquila, e a gente não vai gerar a vida. Jesus, sal e lá moquilho na e logo moco songolotomi nite. Mas lesle, ti moco loyem moco ova, stop. Mesloquim, louange, 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 louange. Já o vivo? É o fungi no monto a ano. Pum andeme. Na kitakite, nava diwana. O monto, na tele, kilaking-a. No tele miawak, no monto. No monto, mo na treko na coota buyon diri. Eu não sei que eu não sei. E aí O que é o que é o que é? Mas é uma mulher que teve um bílico. E uma mulher que teve um grande homem de Deus em Osmã. Mas é uma mulher que teve um almoço, mas é um almoço que teve. Mas é muito bom. É isso, nós temos uma diferença. Nós temos um Deus que nos igreja ainda. Eu muito agradeço. Nós temos uma obrigação do Zambé. Nós temos que sermos realmente. Eu não vou respeitar meu salão de Deus a Pessingai. Eu não vou falar que o servidor de Deus, o Teuquiti, no stade de Tata Rafael, eu sei que eu estou, em todo caso, eu tenho 2 pontos de maniçamento, eu tenho a oportunidade, eu tenho que se eu, se eu, se eu, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser. Não é possível. É ainda possível. Aleluia. Seja a mãozada na calaça deçon e fazê-la. A senhora que a senhora não é desaparecida. E ela fazê-la com uma espécie mAhopi. Não era possível. e-lava a ação de uma espécie de sangue. Então ela fazê-la com uma espécie de sangue e aérola. O que é isso é possível, é ainda possível. A CIDADE NO BRASIL 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 A BOI Nós trabalhamos com o dia de dia. Quando eu fiz o dia, eu vou te fazer uma porta com a casa para quem está, com essa paciente doberto do que é o do. Quando eu fiz o do Bernicói da Universidade, quando eu tenho um médico para nós, a gente não envolveu a ninguém. Um ano, eu tenho que ir para o Brasil. Eu tenho que sair do Z. Agora eu tenho que fazer um Apple para a casa. Mãko Koto Bazo Finna Koto Bazo Finna Koto Bazo Finna Batali Elo Kote Baba Nikomanisa Sanga Netanetaj Naba On tabiára Kote Elo Kote Nganafanda Kanadeze Nga 5M Niveau Si koso Kite Niveau Eko Sayana Nga 9 O Ebe Sikan Aouti Nganafanda Kanadeze Nga 5M Nivou Tosa Nanasa CRT Bathe Nganambilance Tinha Kame Agome Ba Kyo Kota Anasusuna Babare Eu não vou trazer isso assim, eu vou dar soja a etapa. Mas você não vai dar soja a salary. Eu vou fazer isso aqui. Mas você não vai dar soja sua vida a ninguém. Você não vai dar soja sua vida. Você não vai ficar aqui em Amazonas. Você não vai ficar com a etapa de uma casa. Você vai dar soja que você não vai dormir. Você vai fazer isso aí. Você vai alingar e a vida mais você vai tomar as imaginas. Deus te abençoe a através das priérias do reverend Baranti Kassongo. Comoking a de soberano non所有 de sangue. Pernas ter? Não tenho sido. Seja em um corpo gerenciado é cáncer ao sangue. O corpo gerenciado é claras que vocês também entendem. Então eles escoram pro outro. O corpo gerenciado é uma pessoa que tem um corpo gerenciado. Eu realmente, eu tenho pronóstico muito fatal. Eu não entendi o que você está. Tudo é possível. Eu pedi minha filha e disse que eu não me sinto bem, eu tenho uma alergia. Eu tenho uma alergia, mas que eu tenho. Então, eu tenho um alimento que nós estamos aqui. Eu tenho um alimento que eu fiz com a alimento que eu fiz com a alimento. Eu tenho um alimento e a um alimento que eu me sujei. Então, eu tenho um alimento. O meu cabelo estava enfocado como os pneus michelins. À partir de 23 horas, eu devia ficar debaixo na sua souffração até às 4 horas do dia. Quando a gente tem que fazer um examen, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Se você não tem que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Vos problemas foram encontrados e o Espírito Santo foi oferecido por seu ministério. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, eles não são os esporados. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Mas por Deus, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Então, eu vim de muito longe, mas a Deus me mantém, com o apoio de seus servidores. E é isso que eu estou hoje. Quando você quer dizer sua liga, se você desejar sua guia, contacta-nos no 081 22 99 775. O que é a gente que faz? E aí, o que é o que você quer dizer? Mela Kakaye, soa ananzan baba outi, soko olandie, nan mote mamako, okozwa lubiko. Ponandima kite, nan zanaki mote ya ko tambolate. Tile lo mote unyon, soa zo kofirme, ata a bango moko ba doktere balobi, anto operasyon a tolinga ki kwe seye, me ka oyo ozala ki nango, eza a yo ko tambolate. Doktere Jezi, zan baba outi ka songo, zan baba brana me, da zan klete, atele misi ngay, na ko mi ko tambola nanga bie, na ko mi ko seka, bo operasyon a menu ya babasenyon, soba salinge lo kote, doktere atikali koko siyente nga li susute. Jezi vrema sov, Jesus is my life. I love Jesus, because he's my life. Ke die benis, nneko nangasha, ke die benis, mo umbu na kolo Yesu Masiya, oyo akitisa ki loboko, nzamba akitaki na loboko na ye, purke mama oyo atambola lelo, tule depie. E pwe igrize wana, esuka lelo te, e kende kino, biso, toko kuta na po na ko zela ka, jijma, menzambe asu nga risusu. So kiba mwayenyo, so nzamba pesa ka, mbelende nzela, ngayi, na ko kiko banda, nalibota mbimba ko ya kofande la Yesu na makolo na ye. Loko la sisteme abadele staje za limbele, bo kutinga na zola ndakaka yango, kolanda yango, kolanda yango, na zola ndayango. Menjur, viendra Yesu Christo azan zambbe, nako bimaka, nabandi ko ya kofande la makolo ya Yesu. En tout ka, zambbe vro mo, azwa lukumu. Nzambbe o wasali ke monsal na ye, atambola, azwa lukumu, azwa lukumu. So ki batu ba njimaka miracle ete, nou mem, toza batu ba produ ya miracle. Paske so ki na taliser, nangayi, lolinga notambo ana velo, nandenge atiki velo. En tout ka, Diyo merci, na randre nzame grasa o ya permitae ke mwana na ye, atambola, lukumu ezo nana mboka na ye. Nazani sengu makasi. Nzambbe o yu, po, to kindaka babi loku ebele, iba plase ebele, mekampanyo pasaya baruta asali, izalaki, izalaki yangaye. Po, nga mu tunabenefisiye na kampanyo yu. So ki kampanyo yu ote, ayoko zana mwashi na gandengi, nazana yele lote. O ya asali, ilike linga, me ilike linga te za kanzambbe. So ki ete, ngayi mwko na yebite loko nena kukiko sala. Po, mwtu nangadeja yisei suka ki. O ngana mwani nandaku. E mwa o ngana sali ya kulala au. Ifo zala mwtu po sipote, mwudele mwtu azuga ngana butu. Alo, na remeshe nzambbe, o ya nane ya, ya pasi ya baruti, to kubanga te, so ki mwtu, azana nzile anzambbe, mwuma nangoye mwona naka. Asengi na ba o, bazana dute, nazo temwanyi, pasken nga mwko, atandengi na vanyi na binoboye, ilike lakanga shak juu. Mwena zonga kashima nandima kapote, nzambazamu tute, azanzambbe, azadifira na tout l'monde. C'est encore possible ? . 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 Que não é esse a palavra adeva de uma voz�ida, que será a abóbora, até que a abóbora. Ele fala um abóbora que é que o Senhor atta a abóbora. Um abóbora que não soja a abóbora de confiar sobre o Senhor Ele disse que ele Ballou. Pois Deus disserna no abóbora, que isso também disso é que ele assine em seu coração. O nome do Jesus Cristo, o nome do Jesus Cristo, o nome do Jesus Cristo. O Senhor, juntei que você está livrindo, que eu vou te dar a bambi. Então você está a bambi. Você é a bambi. Você é o Dr. Jésus. Você é a bambi. Eu sou o servitor de Deus. E por um don, nós temos que serão. Se você está a bambi, se você está a bambi. Você está a bambi. Eu te abonis. O nome do Jesus Cristo. Amém. Nós estamos reacadizada. Eu não sei se isso é a causa da choca ou da joia aqui, então é uma coisa que há uma complicação na minha pena. A todos os momentos que eu vou falar. Eu falei que se eu vou falar a todos os momentos, eu vou falar que eu vou falar depois que eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar. Então, em breve Nizamba, esse é o salão Depois da campanha Na zúi, eu não sei Mas eu não sei, mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei Mas eu não sei